Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dicas de manobras. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o Topsol Torque. E galera, há um tempo atrás, eu acho que foi o último vídeo do ano, eu ensinei para vocês como faz para vocês mandarem o seu primeiro Topsol exatamente nesse pico. Por isso que eu estou exatamente aqui. Então é imprescindível que você pare agora esse vídeo, vá aqui na descrição do vídeo, clique lá no vídeo de Topsol, se você não assistiu, claro. Agora se você já assistiu o vídeo de Topsol, você sabe muito bem como chegar no Topsol Torque. É aquele vídeo, esse vídeo aliás é um complemento daquele vídeo. Então você que já assistiu o vídeo de Topsol ou você que acabou de assistir e recapitulou, já sabe muitas dicas para o Topsol e do Topsol você vai para o Topsol Torque. Então a diferença do Topsol, vamos falar de postura. Topsol é joelhos flexionados e peito para frente. O Topsol Torque são os joelhos flexionados, a rodinha aqui no pé de torque, a rodinha da frente do pé esquerdo no pé de torque, joelho flexionado distante um do outro, joelho flexionado distante um do outro. Olha de frente, olha de frente para mim, joelho flexionado distante um do outro. A postura é muito, muito importante. Você entender isso, tipo, treina assim no chão, porque você vai acabar se abaixando e o Topsol vai pôr o peso nos dois. Porque uma grande dica do Topsol Torque, ao contrário do Topsol, que você leva somente nesse pé de trás a força, o Topsol Torque você vai repartir a força. Você vai usar a força do Torque e a força do Topside. Então a primeira dica é, entenda essa postura, entenda esse ponto de equilíbrio. E aí, vamos quebrar um gelo, você já sabe todos os esquemas para quebrar e ativar os gatilhos para você pular por cima do cano. Vamos pensar no Topsol Torque, vamos mais ou menos, quase que no fim do cano, você vai dar o seu Topsol Torque, mas sem arriscar a tua vida, sem ficar já nele foda. Você vai passar um pouco para lá, olha, opa, você já quebrou um gelo, só que eu não dobrei tanto o pé. Você fala, cara, eu tenho que dobrar o pé. Faz isso várias vezes, tenta passar para lá. Opa, vocês viram que o pé de Topside não encaixou, mas o que salvou de torque? Esse é o interessante do Topsol Torque, você consegue se segurar nos dois pés. Se o de torque não encaixar, você se segura no de Topside, e se o de Topside não encaixar, você se segura no torque. Então, quebrado esse gelo, vamos aprender a levada do Topsol Torque. Você pode vir, colocar o pé de torque assim e tentar por o outro. Uh, quase, você pode vir de novo, pôr o pé de torque e tentar por o outro. Você vai começar a encaixar e a pegar essa manha. Passado isso, está na hora de você pular com os dois pés, com um pouco mais de velocidade e fazer aquilo das dicas de Topsol. Rente, só os pés entram e um ombro do lado direito, outro ombro do lado esquerdo. Olha, esse é o ponto certo, um ombro aqui, um ombro ali. Então, eu vou na manha, olha, na manha. Perfeito. Repara que o meu corpo não está nem todo para frente e nem todo para trás. Está na postura, no equilíbrio certo. Então, faça isso várias vezes. Topsol Torque. Muito bem. E é isso, galera. Junte todas essas dicas. E o importante, a sua força de vontade e mande ou melhore o seu Topsol Torque. Eu vou fazer e vou falar para vocês o que eu penso. Eu venho quente, pulo com aquela postura que o equilíbrio fica nos dois, o peso nos dois. Um ombro aqui, outro ombro aqui. E outra coisa, quando eu encaixo, eu sinto que encaixou, eu levemente começo a girar para sair de fake. Vamos lá. Topsol Torque. Bem rente ao cano. Ponto de equilíbrio perfeito. E está aí. Não gostei desse Topsol Torque. Ficou muito mais Farsight Soul. O que aconteceu? Eu já entrei girando muito. E você vai errar muito disso. Até você encontrar o equilíbrio perfeito. O ombro de cada lado do cano. Vamos lá. Agora vai ficar certo o Topsol Torque. Topsol Torque. Perfeito. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha. Mande para os seus amigos. Fale, cara, vamos aprender manobra de patins street que é muito legal. E não esqueça de usar o seu cupom de 5% na bladeskateshop.com.br. Um cupom eletrônico chamado Zamba. E quanto mais vocês usarem esse cupom, maior esse desconto vai aumentar. E é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Ó, galera. Mais uma sugestão de vídeo para vocês. Aprendam um gap de 180 vocês também. E como patinar em quarter. E não deixa de se inscrever no canal. E é isso. É nóis. Tchau.